Bom galera, já tem um grande tempo que a gente tá no aguardo da operação do CS2. Muitas pessoas especularam que ia sair uma operação do CS2 assim que saísse o CS2, né? A gente já tava planejando que o CS2 chegasse com a operação, itens novos, etc, etc, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E tem um motivo pra isso, hoje eu vou explicar pra vocês o que aconteceu e também vou conversar com vocês sobre um possível próximo lançamento da operação e por que eles não lançaram até hoje, tá bom? Então se você é novato aqui no canal já aproveita pra deixar o like e se inscrever no canal caso o senhor gostar do vídeo, tá bom? O lançamento do CS2 em 27 de setembro deste ano foi um do marco no mundo dos games. E para todos os amantes dos jogos, no entanto, informações recentes revelam que a Valve, desenvolvedora do jogo, tinha planos mais ambiciosos para o lançamento, incluindo uma operação completa que acabou sendo adiada. É galera, infelizmente, pra quem não sabe, era pra chegar uma operação junto com o lançamento do CS2, mas não foi bem isso que chegou pra gente, mano. Eu tenho uma teoria por que não chegou a operação. A realidade é que era pra chegar, era pra chegar tudo junto, operação, etc, mas não chegou. O jogo lançou com muitos bugs, o jogo lançou com mal otimizado, com muitos bugs no sub-tick, que é algo que não poderia ter, mano, nem poderia aparecer nada sobre isso, entendeu? Porque é um jogo novo, um jogo que, pelo menos o básico, o jogo foi lançado sem ocorrida armada, mano. Sem mapas essenciais como o trem, não sei se vocês perceberam, e muitos outros mapas aí da rotação. E infelizmente, galera, a gente não tem o que fazer. A gente só tem que esperar como grandes jogadores, a gente só busca informação e enche o saco um pouco da Valve pra gente esperar algo novo. Abe Followy, eu não sei se fala o nome desse cara, rapaziada, mas ele basicamente é um dos maiores vazadores de dados de Counter-Strike e Counter-Strike 2, mano. Essa é a realidade, o homem é diferenciado. Um conhecido minerador de dados, foi uma das primeiras pessoas a ter acesso à primeira build do jogo, à primeira versão. Segundo ele, o jogo já contia uma grande quantidade de conteúdo relacionado a operações, como missões, cooperativas. Assim que coloquei a mão, assim dizendo ele, né, galera, no Twitch, né, ele fez um Twitch, Twitch, ele gosta de Twitch, né, comentando e ele falou desta forma aqui, ó. Assim que coloquei as mãos na primeira build do jogo, ele já trazia muito conteúdo relacionado a operações, missões, cooperativas, skins e cases, caixas, né. A Valve estava trabalhando em algumas grandes lançamentos de conteúdo antes mesmo do lançamento, disse ele. A decisão de não lançar a operação junto com o jogo parece ter sido tomada durante a fase beta. Aparentemente, a Valve percebeu que o jogo ainda não estava à altura das expectativas e decidiu forçar em, focar em melhorias antes de lançar novos conteúdos. Isso tá certo, mano. O jogo, como falei pra vocês, muito bugs, muito mal otimizado. Muitas pessoas que não conseguiam rodar o CS, que conseguiam, na realidade, rodar o CS2, hoje não conseguem rodar o CS2, né. É, galera, não é segredo que o K-Drop é um dos melhores sites pra abrir caixa. Aí, agora, ele tá dando caixas totalmente de graça só pra você utilizar o promo code DNXCSGO. Quando você utiliza o promo code DNXCSGO, galera, você automaticamente ganha 10% de bônus. E, além disso, se você ganhar 10% de bônus, você pode ganhar várias caixas totalmente de graça. Quando você for depositar, você também tem 10% de bônus no seu depósito. Você pode depositar TVA skins, PIX, entre outros métodos de depósito. O K-Drop é um site comprovadamente justo, mas joga com responsabilidade. Com 10% de depósito, você ainda não só ganha os depósitos, como você ganha dinheiro com a moeda do site, que você tem caixas exclusivas pra abrir também totalmente de graça. Então, não perde tempo e vem abrir caixas aqui no K-Drop. Lembre, com responsabilidade e juízo. Porque o CS2 tá pesado, mano. Muita gente, às vezes, tinha um PC que rodava o CSGO lá no 40, 50 FPS, mas mesmo assim rodava. O PC do cara poderia ser ruim que for, mas rodava. Agora, infelizmente, o CS2, poucas pessoas estão conseguindo jogar o CS2, pelo motivo que o jogo tá mais pesado. E se é ruim ou é bom, depende da situação, galera. Porque a gente tem que ser realista. O jogo melhorou, de fato, né? A gente tem que ser humilde e realista também. Muita gente, às vezes, pode até achar ruim do que eu tô falando, mas a realidade é que o jogo ficou mais bonito. O jogo ficou mais não sei o que lá, pá, que trem todo. Por um lado, é bom, mas era melhor ainda se pudesse rodar em qualquer PC aí, né, mano? Porque se estivesse rodando em qualquer PC aí, era o sucesso a mais, entendeu? Mas assim, guys, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Se vocês não estão conseguindo rodar o seu CSGO, eu fiz um vídeo muito recentemente explicando sobre isso aqui no canal. Então, se você não viu, dá uma passadinha lá pra ver, porque tá muito bala, tá bom? Eu ensino a mais, eu sempre venho trazendo conteúdos que eu vejo de atualização pra aumentar o FPS do seu CS2 aqui no canal. Então, se você já aproveitar pra se inscrever, você vai receber conteúdos desse tipo. Só não esquece de ativar o sino de notificações, tá bom? Vamos lá. É bem possível que houvesse várias equipes trabalhando de forma independente uma das outras. Tipo, uma equipe trabalhando no desenvolvimento do jogo e outra equipe trabalhando no desenvolvimento da operação. Porque não é fácil. Existe skins, existe caixa, existe uma produção por trás daquilo, entendeu? E como eu citei um vídeo meu aqui no canal, eu falei, galera, que existe campeonato de skins. Por exemplo, se você faz uma skin pra comunidade e a Valve adquire aquilo, você ganha muito dinheiro por isso, mano. Muito dinheiro. É papo de você ficar quase milionário com uma vez que você faz isso, tá bom? E eu não tô nem brincando, tá? Algumas desenvolveram conteúdo de gameplay, outras trabalhando no básico do jogo. Talvez, durante o beta limitado, eles tenham percebido que o jogo era ruim e não correspondia às expectativas. E eles disseram, droga, não é a hora de fazer uma operação agora. Mais ou menos isso, galera. Eles pensaram desta forma mesmo. Droga, não é uma hora de fazer uma operação agora. Está com muitos bugs. A gente precisa lançar todos os componentes e ainda a gente não lançou. Bom, galera, então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveita pra ajudar o DNA a bater 100 mil inscritos. A gente vai chegar lá devagarzinho, a gente vai caminhando. Obrigado também. Passando aqui pra agradecer também pelos 32 mil inscritos que a gente conseguiu alcançar. E é isso aí, galera. Vamos aí. Marcha no mundão e uma hora a gente chega, tá bom? Um grande abraço. Um beijo no coração de vocês. Espero vocês no próximo vídeo e fui! Tchau!